Ele foi processado criminalmente por exercício ilegal da medicina, só que ele nunca cobrou um custão de ninguém e não usava nem aquela possibilidade, quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. Ninguém pagava, ninguém pagava, ele dava de graça o que de graça recebia, ele era um médium perfeito, não cobrava nada de ninguém, não aceitava doações a não ser para as obras assistenciais. Federico Peiró foi um dos grandes doadores de Eurípides. Eu acredito, é um depoimento que eu estou dando, eu acredito sinceramente na santificação de Eurípides, na minha concepção católica, Eurípides é um santo. Quem é santo é quem amou a Deus e quem serviu o próximo, essas pessoas são santas. Conheço duas pessoas espíritas santas, eu conheci duas pessoas santas na minha concepção, santos mesmo na minha concepção. Tomás Novellino, eu acho que é um santo, que merecia, se fosse católico, ser canonizado, o doutor Tomás Novellino. E a dona Idalides Rezende, que foi irmã de Eurípides, uma pessoa que eu convivi com ela, o final da vida dela, nasci nas mãos dela, que ela era parteira, uma pessoa de uma caridade extrema. Eurípides é um amigo de Deus. Eurípides é uma pessoa que passou servindo a cidade e a pobreza. A espiritualidade de Eurípides é uma coisa extraordinária, isso não tem como negar. Não podemos afirmar taxativamente que Eurípides teve premonições de sua morte, mas ele sabia, ele sabia quando chegaria a sua hora. Em 25 de abril de 1918, o educador e médium de sacramento entra em estado alterado de consciência e pede à dona Mária, já acostumada a esses transes, que anote o que ele vai descrever. Seu mentor espiritual, São Vicente de Paulo, o convida para um passeio em planos superiores e o avisa, meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Em seguida, Eurípides, ainda em transe, transmite algumas orientações à secretária e desperta. Devido ao seu grau de evolução, o anúncio da própria morte não abala o médium. Em 2018, com a febre espanhola, ele foi embora. A gripe espanhola chegou ao Brasil. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Dona Mária e Eurípides são acometidos desse terrível mal. Mesmo assim, por três dias, ele resiste e continua tendendo aos necessitados. Ironia da vida, os milhares de medicamentos fornecidos não servem para aquele que também arde em febre. A enfermidade mina as forças do apóstolo da caridade, que se dedica aos seus doentes até o aniquilamento e o limite da sua resistência física. A febre implacável vence o corpo fragilizado do grande médium. As 5h30 horas da manhã, de 1º de novembro de 1918, Sacramento desperta com o impacto da notícia que ninguém quer ouvir. A cidade mineira perde o seu grande filho, vitimado por uma epidemia responsável pela morte de bilhões de pessoas em todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No plano espiritual, uma pleia de espíritos da esfera crística, o aguarda em festa. Bezerra de Menezes, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho e todos os mentores que o acompanharam em sua jornada pelas terras dadivosas, de Maria ausente, sob a égide de uma outra Maria que sempre cobriu com seu manto protetor o pasto espiritual preparado para receber Eurípides Barçalufo, o grande educador e médium espírita. Eurípides Barçalufo deixa o mundo físico e sua família material. Porém, a família de Eurípides hoje é muito maior do que aquela presa aos laços de sangue e que viveu no começo do século XX. Sua família expandiu-se e continua levando adiante o ideal do Espiritismo, codificado por um dos maiores nomes da humanidade, o educador e filósofo francês Alain Kardec e preconizado por Eurípides, transformando sua fé em obras. Da herança espiritual deixada por Eurípides, apenas sua farmácia encerrou as atividades, mas permanecem prestando serviços à comunidade sacramentana desde 1907, o Colégio Alain Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O Centenário Culto do Evangelho, às nove horas, que continua a ser praticado diariamente, sem interrupção, desde 11 de junho de 1904, o culto é realizado na Casa do Caminho, na Chácara Triângulo, ao lado do quarto onde Eurípides atendia as pessoas. Sob a coordenação de suas sobrinhas Nizinha e Egordina Cunha, diariamente, dezenas de pessoas de sacramento e de várias cidades brasileiras fazem preços no local, pedindo paz e proteção ao alto, para si, seus familiares e paz para o mundo. O pasto espiritual continua com sua tarefa de educar e evangelizar, tendo como modelo e guia Jesus. A voz de Eurípides Barçalmo ainda ecoa pelas terras dadivosas de sacramento, sob as bênçãos de Maria, serva de Deus. A voz de Eurípides Barçalmo 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 Amém. Amém. Amém.